Olá, Pai e Senhor, tudo bom? Benção de Deus, estou aqui nesta tarde, está um friozinho aqui, a Alice está dormindo lá na sala e eu estou aproveitando esse tempo de paz, queridos, para gravar um vídeo para vocês. Amém? Porque os vídeos têm sido uma bênção, têm alcançado muitas vidas e nós temos que aproveitar todas as formas de levar o amor do Senhor. E neste dia eu quero falar, queridos, sobre o maior presente que nós já recebemos, que foi a graça de Deus sobre as nossas vidas, que um dia Ele nos alcançou, queridos, não pela nossa bondade, Ele não nos olhou pelos nossos pecados, mas Ele nos olhou como filhos e derramou da graça dEle maravilhosa. Ele trouxe para nós, queridos, o perdão para os nossos pecados e hoje nós herdamos a maior herança das nossas vidas, a vida eterna. Então, se você chegou aqui, queridos, triste, com esperança de um mal, saiba que o principal Deus já te deu, que é a tua salvação, que a graça dEle já te alcançou. Então, crê e toma posse disso, porque o milagre é só um detalhe para Deus. Eu estarei trazendo este louvor para abençoar a tua vida, porque Deus habita em meus louvores e tenha certeza que você que está assistindo este vídeo, fica comigo até o final, porque Deus está no meio de nós. Ele habita em meus louvores. Amém? Adore comigo, feche seus olhos, seja alcançado pela graça do Senhor. Quando tudo em mim era incerto e os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração em ti. Num Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois um milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim, o maior milagre Deus já fez em ti, Deus já fez, Deus já fez na tua vida. O maior milagre foi ele ter te alcançado, Deus já fez na tua vida. Um milagre é só um detalhe para Deus. Então aguarde, confia e se alegre por essa promessa que te alcançou. Essa maravilhosa graça, porque o demais Deus vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, seja envolvido pelo amor e pela graça do Senhor. Te amo em Jesus. Um grande beijo. Te amo em Jesus.